Ai, meu Deus, meu Deus, quase derrubaram a porta, misericórdia, quase que eles derrubaram a porta, gente Aí o velho apareceu do lado e levou eu e a Jéssica Ai, meu Deus, gente, vamos ver se ele não fez nada com os meninos Ele levou a gente lá pra baixo do córrego Ele ficou lá e levou a loja de um poste Meu Deus do céu Ele cantou essa boca, aí ele foi buscar mais alguém e a gente fugiu Mais um Gente, vamos fechar a porta, vamos fechar a porta E o outro velho tava mexendo a gente lá Tem dois Tem dois